Oi gente, tudo bem? Eu sou o Diego, um dos ganhadores do Despertar do Novo Profissional do Departamento Pessoal e Social. E eu tive o privilégio de vir aqui presencialmente em São Paulo. Essa vinda aqui para São Paulo foi totalmente paga pela IB Treinamentos, tanto com a hospedagem, quanto a alimentação, o voo, o hotel, e foi tudo muito bom. Estar aqui em São Paulo e conhecer essas pessoas foi sensacional. Vou te falar em uma palavra, é gratidão. A palavra é gratidão, assim, por tudo. Por esses três dias de ter ficado aqui, a palavra que resume é gratidão. A minha expectativa, quando eu fiz o vídeo, foi de ganhar, realmente. Por isso que eu montei todo um roteiro, escrevia anteriormente o que eu ia falar. Gravei mais de uma vez, foram mais de 20 vezes, na verdade. A minha expectativa era de conhecer, principalmente, a EUSA e toda a equipe da IB. Não imaginava ter uma equipe gigantesca por trás disso. Vendo tudo como funciona, muda completamente essa perspectiva. Eu indico a IB Treinamentos por conta de toda essa plataforma e todos esses materiais que são disponibilizados lá, pelos professores, pelas mentorias. Você vai ter, com os produtos da IB, aquilo que você realmente está buscando. EUSA, super agradeço de coração. Realmente foi gratificante demais te conhecer, principalmente. Pessoalmente, é completamente diferente da tela. E estar aqui foram momentos aí, palavras, que eu vou realmente levar para a minha vida toda. Só tenho a agradecer mesmo. E boa sorte para vocês também da IB. Obrigado. 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 Obrigado.